Muito bem que Espinafra é o nome da Dona Nenê. Ah, Dona Nenê também chama Espinafra? Ah, meu Deus, que vergonha. Ih, eu não sei nem onde eu vou botar a minha cara agora. Você está perdoado. Queremos conhecer o noivo. Ah, meu Deus. Ela quer que eu vá buscar ele com ela. Esta é a hora que todos esperávamos. Unidos num só sentimento, desejamos paz e amor à nova família que se inicia. Eu estou aqui não, senhor, seu Vigar. Eu também desejo para ela que ela encontre o noivo logo e que casa e esteja bem feliz com bastante descompreensão de engenho. Mas, afinal de contas, onde é que está o noivo? Minha esperança, meu noivo, Joaquim Cabrito. O quê? Ela? Eu? Sim. Ai, está escurecendo meus olhos, gente. Ah, meu Deus, que eu vou cair aqui. Ai, me segura que eu vou cair. Ai, 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 ai. Não empregue aí que eu tenho cóceca. Ai, meu Deus. Ai, não enxergo mais nada. Ai, ai, ai. Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu quero respeito comigo. Eu quero respeito. Eu sou o nome casado. Ah, não. Eu sou o nome casado. 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 A CIDADE NO BRASIL